Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para analisar a participação do Japão, o time da casa, vamos dizer assim, o anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2021 e verificar onde o Japão conseguiu se destacar, quais foram os grandes esportes, os grandes feitos do Japão e também os esportes onde o Japão teve, de certa forma, uma decepção, onde não conseguiu cumprir o que era esperado dos seus atletas. Lembrando que o Japão teve como grande participação em conquistas de medalha de ouro os Jogos de 1964, quando o Japão recebeu, foi anfitrião da edição daquele ano, os japoneses conquistaram 29 medalhas, 16 de ouro, até então 16 medalhas de ouro era o recorde japonês de vitórias, em 2004 também em Atenas os japoneses conquistaram 16 medalhas de ouro, curiosamente ajudados por uma poderosa equipe de judô que conquistou 8 dessas 16 medalhas de ouro, e agora em 2021 o Japão conquistou 27 medalhas de ouro, quebrou seu recorde de medalhas de ouro. Havia uma expectativa do Japão chegar a 60 medalhas, ser talvez o terceiro colocado em número total de medalhas, atrás apenas de Estados Unidos e China. No entanto, a Rússia teve uma participação um pouco melhor do que era esperado, que hoje estava em 62, 63 medalhas para os russos, os russos conseguiram 71 medalhas, e os britânicos também, que tiveram uma participação não muito forte nos campeonatos mundiais do ciclo olímpico de 2017 a 2020, 2021, no entanto, o Reino Unido teve uma boa participação nesses Jogos Olímpicos, de certa forma até surpreendeu e conseguiu ficar com 65 medalhas, mantendo um nível de pódio desde os Jogos de Londres, na casa das 60 medalhas, o que é um feito realmente notável dos britânicos. Dessa forma, os japoneses acabaram relegados ao quinto lugar em número total de medalhas, com 58 medalhas, ainda assim, uma excelente participação, uma participação dentro do esperado, vamos dizer assim, poucas medalhas abaixo do que poderia ter conquistado, e em medalhas de ouro, o Japão realmente teve uma atuação fantástica, 27 medalhas de ouro. A participação japonesa, portanto, foram 58 medalhas no total, o quinto total de medalhas desses Jogos de 2021, foram 27 medalhas de ouro, o terceiro total de medalhas de ouro, 14 medalhas de prata, 17 de bronze, os japoneses conquistaram medalha em 54 provas, das 58 medalhas que o Japão obteve, as 58 medalhas do Japão foram obtidas em 54 provas, em 31 divisões, masculino, feminino, misto, Então, o Japão teve também uma diversidade muito boa em suas conquistas. Os homens foram responsáveis por 25 medalhas, 12 de ouro, 5 de prata, 8 de bronze, em 24 provas, em 13 modalidades esportivas. Já as mulheres conquistaram 30 medalhas, 14 de ouro, 8 de prata, 8 de bronze, em 27 provas, e também um total de 15 modalidades esportivas. E nas provas mistas, o Japão conquistou 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze, num total de 3 provas em 3 modalidades esportivas. No caso, 3 divisões. Curiosamente, nessa participação japonesa, ao contrário, de 1964, é um fator indicativo de uma grande mudança social no Japão, a maioria das medalhas, em 1964, foram conquistadas pelos homens, mas foi uma grande parte das medalhas. As mulheres, na ocasião, obtiveram duas medalhas, se não me engano, os homens 27, e agora, em 2021, as mulheres japonesas foram as maiores ganhadoras de medalhas. E tanto, em total de medalhas, 30 a 25, em relação aos homens, como também, em medalhas de ouro, 14 a 12. Logicamente, o ingresso do judô feminino e da luta feminina acabaram favorecendo esse sucesso japonês. O esporte que deu mais medalhas para o Japão foi o judô. Um grande resultado. Era esperado mesmo que o judô japonês fosse o carro-chefe, o esporte líder do Japão nessa conquista. Conquistou 12 medalhas até dentro do esperado. poderia, inclusive, conquistar 14 medalhas. Foram 9 medalhas de ouro, o melhor desempenho do Japão na história do judô em Jogos Olímpicos, duas de prata e uma de bronze. Em 12 provas, logicamente, um por prova no judô. Se tivesse a possibilidade de colocar dois judôs por prova, o Japão teria alcançado um desempenho muito melhor, como ocorre nos campeonatos mundiais. e em três divisões, logicamente, masculino e feminino e na divisão mista. Em 2004, o Japão conquistou oito medalhas de ouro no judô. Foi um desempenho sensacional do Japão naquela ocasião. Cinco medalhas de ouro com as mulheres, três com os homens. Foi um recorde muito significativo. E agora, em 2021, havia ainda a prova por equipe, a prova mista, que o Japão era favoritíssimo à conquista de medalhas de ouro, mas acabou surpreendido pela França, que alcançou, conquistou a vitória. E mesmo assim, não tendo vencido a prova por equipes, o Japão conquistou um total de nove medalhas de ouro. Os homens foram responsáveis por cinco medalhas de ouro, cinco das sete medalhas de ouro ficaram com o Japão. Um resultado fantástico. As outras medalhas foram para a Geórgia e a República Tcheca. Os japoneses venceram as quatro primeiras categorias de peso. O Japão, conforme os dias iam passando, ia vencendo e nada de um país conseguir deter o Japão. E isso acabou resultando nessa conquista de cinco medalhas de ouro. As mulheres japonesas, cinco medalhas em sete categorias. Ou seja, dois judokas japoneses apenas deixaram de conquistar a medalha de ouro e, consequentemente, também deixaram de chegar ao pódio. E foram categorias maiores, na divisão acima de 100 quilos e na divisão de 90 quilos. Na divisão de 100 quilos, com o Aaron Wolf, o Japão conquistou a medalha de ouro. Já as mulheres japonesas conquistaram quatro medalhas de ouro e nas sete categorias conseguiram medalha em seis delas. em apenas uma categoria, as japonesas não alcançaram a vitória. E em 2004, as japonesas tiveram um desempenho mais significativo ainda quando conquistaram cinco das sete medalhas de ouro. Ou seja, o Japão, em 2021, teve um desempenho um pouquinho melhor, um pouquinho acima, do que o que havia apresentado em 2004 nos Jogos de Atenas. Então, doze medalhas, quase 100% das conquistas, era um máximo de 15 medalhas, obteve 12, um bom resultado, vamos dizer, 80% das conquistas. E medalhas de ouro, um total de 15 medalhas de ouro acabou ficando com nove, correspondendo a 60% do ouro ficou com o Japão. Excelente desempenho do Japão no judô, tanto masculino quanto feminino, confirmando, de certa forma, as expectativas. A luta foi o segundo esporte que deu mais medalhas para o Japão, deu um total de sete medalhas, cinco de ouro, uma de prata, uma de bronze, em sete provas, lógico, duas divisões, masculino e feminino. Só que, em termos de medalhas de ouro, até que o Japão cumpriu o que era esperado, mas no total, o Japão deixou um pouco a desejar, não teve assim, poderia ter alcançado nove, dez medalhas, entre os homens, conquistou apenas três medalhas, uma de ouro conquistada na luta livre, e entre as mulheres, o desempenho foi bom, conquistou quatro medalhas de ouro, mas deixou de ganhar medalha em duas outras categorias. No feminino, as quatro medalhas de ouro serviram para a liderança do país no quadro, tanto no critério de total, quanto de ouro, embora os Estados Unidos também tenham conquistado quatro medalhas nas divisões femininas, e entre os homens, o resultado poderia ter sido mais significativo, mas ainda conseguiu salvar uma medalha de ouro na luta livre. As outras duas medalhas, não tenho aqui os dados, mas talvez tenham sido conquistadas na luta greco-romana, então, o que é também um resultado até surpreendente, já que o Japão tem uma tradição maior na luta livre. Depois eu até confirmo se foi na luta greco-romana essa medalha de prata, essa de bronze, conquistada pelos japoneses. Mas a medalha de ouro veio da luta livre, e foi a única medalha de ouro da luta livre que escapou ao domínio de Estados Unidos e Rússia. Então, na luta livre, na luta, no geral, o Japão ficou com sete medalhas, foi o terceiro país em número de medalhas, atrás de Estados Unidos e Rússia, e em medalhas de ouro foi o país líder, logicamente auxiliado pela poderosa equipe feminina que o Japão possui. A equipe feminina japonesa é muito poderosa e, com isso, acabou alcançando essas medalhas, essa liderança no quadro em termos de medalhas de ouro. Bom resultado do Japão, mas o total até poderia ter sido mais significativo. No skate, o Japão teve uma atuação fantástica, conquistou três medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze, nas duas disputas femininas, alcançou a medalha de ouro e colocou duas atletas no pódio, foi muito significativo o desempenho japonês no feminino e no masculino conseguiu também uma vitória somando três medalhas de ouro em quatro provas, um total de cinco medalhas. O Japão realmente foi a grande força do skate, até de certa forma surpreendendo o Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos eram cotadíssimos no skate, o Brasil também, principalmente no feminino, tinha grandes possibilidades de pódio, até que o Brasil até confirmou, obteve três medalhas. Os Estados Unidos é que acabaram decepcionando e o Japão foi a grande sensação do skate, com três medalhas de ouro em quatro provas, em quatro disputas e alcançando um total de cinco medalhas. Grande atuação do Japão e curiosamente o skate, apesar do pouco número de provas, quatro provas apenas, foi a terceira modalidade em número de medalhas do Japão. Foi a terceira modalidade esportiva que mais deu medalhas ao Japão. Na ginástica, o Japão teve uma boa atuação, conquistou cinco medalhas, duas de ouro, uma de prata, duas de bronze, um equilíbrio em cinco provas, duas divisões, masculino e feminino. No masculino, obteve quatro medalhas, duas de ouro, uma de prata, uma de bronze, num total de quatro provas. Talvez tenha sido um desempenho até decepcionante. O Japão poderia conquistar mais medalhas, mas teve um equilíbrio muito grande com os demais países e também no confronto com Rússia e China. Mas, realmente, o Japão tinha potencial para mais medalhas. Por equipes, perdeu, acabou não conquistando a medalha de ouro, mas com o Daiki Hashimoto, conquistou a medalha de ouro no geral individual e na barra fixa e assim conseguiu ao menos alcançar duas posições de medalha de ouro. No feminino, uma medalha de bronze nos exercícios de solo com a Murakami fez com que o Japão conquistasse, pelo menos, medalha numa divisão, numa divisão a mais. O Japão acabou ficando atrás em total de medalhas, ficou atrás do Japão, da China e dos Estados Unidos, aliás, do Japão, ficou atrás da Rússia, da China e dos Estados Unidos, mas teve uma participação que até que não foi decepcionante. Poderia ter alcançado mais medalhas com os homens, mas, de certa forma, cumpriu o que era esperado. Nos outros esportes aqui, agora descendo nessa nova tela, o tênis de mesa veio a seguir com quatro medalhas, uma medalha de ouro, conseguiu vencer na prova de duplas mistas, derrotou a poderosa dupla chinesa e, com isso, alcançou uma medalha de ouro que é difícil no tênis de mesa tirar medalhas de ouro da China. As mulheres japonesas também conquistaram medalha de prata e de bronze, conseguiram medalhas na prova individual e na prova de equipe e, na prova masculina, também alcançou uma medalha de bronze, ou seja, em cinco provas do tênis de mesa, o Japão esteve presente no pódio em quatro delas. O Japão foi a segunda força do tênis de mesa, atrás apenas da China, também cumprindo suas expectativas. A natação veio a seguir com apenas três medalhas, duas de ouro, com o Yohashi, o Yohashi, nas provas de Nado Medley, uma medalha de prata conquistada na natação masculina, chegando aí a um total de três medalhas em três provas, divisão masculina e feminina, garantindo medalha. O resultado japonês foi muito decepcionante na natação, havia expectativas quanto a conquistas de medalhas pelo Daiya Seto nas provas de Nado Medley e Nado Borboleta, também expectativa quanto a conquista de medalha do Kosuke Hagino nas provas masculinas, na prova feminina também, poderiam ter conquistado medalha em provas do Nado de Peito. De certa forma, a natação japonesa teve um desempenho muito fraco, muito abaixo do que era esperado em termos de conquistas nesses Jogos Olímpicos. Está aí, pelo menos, o primeiro esporte do Japão que, de certa forma, teve uma decepção. Lógico que as vitórias da Ohashi no Nado Medley suplantando a grande Katinka Rossu da Hungria foi muito significativa, foi até surpreendente, mas a limitação em apenas três medalhas, o Japão que tinha bons andadores em condições de ganhar medalha, no ano 200 livre também havia um outro atleta, acho que Matsumoto, candidato à medalha, e, enfim, o Japão acabou decepcionando e os revezamentos, por exemplo, não conquistou medalha, o 4% em Medley era candidato, tinha cotação para conquistar medalha, a prova de 200 metros nados de peito, o Japão não conquistou medalha nos 200 metros nados de peito, teve o Shomasato, chegou até a ser, ter a melhor marca do ano, e, realmente, o Japão, se considerarmos o Daiaceto, o Kosuke Rajino, o Shomasato, o revezamento Medley, o Matsumoto na prova de 200 metros, nado livre, realmente o Japão acabou decepcionando na natação, conquistou apenas três medalhas, poderia ter chegado a mais medalhas e, com isso, romper a casa das 60 medalhas, que era o que se esperava do Japão para esses Jogos Olímpicos. No Karate, o Japão teve uma boa participação, vamos dizer assim, a conquista boa não, o Japão, como nascedor do Karate, como tradicional do Karate, poderia ter até alcançado mais medalhas, mas o Karate mundialmente difundido, o Japão conquistou três medalhas, não foi o país com o maior número de medalhas, acabou sendo a Turquia, mas, pelo menos, cumpriu o papel de figurar no pódio. No box, o Japão surpreendeu no box feminino, conquistou uma medalha de ouro e uma medalha de bronze, o masculino, dentro do que era possível, conquistou uma medalha de bronze, mas, realmente, o box feminino japonês, com uma medalha de ouro e uma de bronze, conquistou, acabou causando uma boa surpresa para os japoneses. O atletismo também causou decepção, conquistou apenas duas medalhas, uma medalha de prata e uma de bronze, que eram medalhas conquistadas na marcha de 20 km. Havia essa expectativa do Japão obter medalha na marcha, só que a marcha de 50 km não conseguiu colocar nenhum atleta no pódio e isso também acabou sendo uma decepção. O Japão também o salto em distância, havia possibilidade de conquista de medalha, mas de certa forma dentro até do esperado, a não ser pelo fato de não ter conquistado mais medalhas na marcha masculina, principalmente na distância de 50 km. Na escalada, o Japão também obteve duas medalhas em termos de total de medalha, podemos dizer que foi até dentro do esperado, mas no masculino havia a possibilidade de medalha e o Japão também decepcionou. No surf do Japão obteve duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, foi o país com mais medalhas no surf, foi o líder no surf em termos de total de medalha, um bom resultado. No tiro com arco também o Japão garantiu duas medalhas de bronze e outros esportes em que o Japão acabou causando boa surpresa foi a vitória no beisebol, era favorito, mas duelava ali com os Estados Unidos, conseguiu a vitória, na esgrima o Japão tinha possibilidade de conquistar medalha, principalmente no florete masculino, mas não foi no florete que obteve medalha, causou uma grande surpresa ao conquistar a medalha de ouro na prova masculina de espada por equipes, derrotou a Rússia na final, conquistou a medalha de ouro, foi um resultado surpreendente do Japão na esgrima, uma medalha que não era esperada, realmente o Japão causou essa grande surpresa e curiosamente a Rússia nunca foi campeã a Rússia nem a União Soviética na prova de espada por equipes masculinas e numa final diante do Japão que nunca havia vencido competições por equipe na esgrima havia aquela possibilidade da Rússia quebrar esse tabu mas acabou sendo derrotada pela equipe japonesa que assegurou uma surpreendente medalha de ouro no softball também a conquista da medalha de ouro em cima dos Estados Unidos foi uma grande surpresa os Estados Unidos haviam dominado todo o ciclo olímpico no softball e no entanto havia a possibilidade das japonesas derrotarem as norte-americanas por estarem em casa e tudo mais só que o favoritismo era das norte-americanas mas as japonesas acabaram assegurando a vitória outra surpresa foi a conquista da medalha de prata no basquetebol feminino as japonesas conseguiram chegar à final foi uma final tranquila para os Estados Unidos um time com uma estatura muito maior que as japonesas e as norte-americanas que dominam o basquetebol feminino já desde 1996 não tiveram dificuldades para derrotar as japonesas mas as japonesas alcançaram o melhor resultado de sua história no basquetebol a conquista dessa medalha de prata em jogos olímpicos no ciclismo o Japão conseguiu uma medalha de prata foi numa prova não lembro se foi no hominion feminino era uma medalha esperada mas o Japão também poderia ter conquistado mais medalhas tinha potencial para a conquista de medalha no ciclismo masculino mas acabou também decepcionando e não chegando ao pódio o golfe obteve uma medalha de prata o Japão tem uma certa tradição em termos de prática do golfe dos eventos de executivos e tudo mais medalha de prata até dentro do esperado o badminton uma medalha de bronze apenas poderia ter conquistado melhores resultados e o levantamento de peso também conquistando uma medalha de bronze no levantamento de peso feminino que era até uma medalha esperada o Japão teve essa participação nos jogos algumas decepções outros bons resultados enfim a participação japonesa foi dentro do esperado em termos de medalha de ouro no total de medalhas ficou um pouquinho abaixo do que poderia conquistar poderia chegar a casa das 60 medalhas mas de certa forma o Japão teve uma bela atuação dentro desses jogos olímpicos muito significativos os resultados japoneses e com isso o Japão conseguiu confirmar o que era esperado dele em termos de total um pouco abaixo não conseguiu chegar a casa das 60 medalhas mas em termos de medalhas de ouro um grande resultado 27 medalhas de ouro bem espero que tenham gostado vou ficando por aqui Alexandre Carvalho canal do Youtube Souvurs os blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio espero que tenham gostado obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo